Vamos ao vivo novamente com o Albert Silva. O Albert chega com mais informações do setor policial. Albert, tem informações agora de um tráfico de droga registrado aqui em Três Lagoas? Exatamente, Ana. Ontem um homem de 24 anos foi preso por tráfico de drogas após denúncias anônimas no bairro Jardim das Acácias, aqui em Três Lagoas. A equipe da Força Tática realizou rondas ali nas proximidades, Ana Cristina, e acabou abordando aí o autor sentado em um banco, né, com uma sacola de cor verde contendo sabe quanto, Ana? 24 porções de maconha pesando 240 gramas prontas aí pra venda, viu? Durante checagem aí no sistema foi constatado, segundo aí os policiais, que ele possui outras passagens por tráfico, furto, roubo e também, Ana, estupro de vulnerável. É isso mesmo, viu? E ele possuía também um mandado de prisão em aberto. E aí o pessoal questionou, né, sobre a droga, ele confessou que era pra comercializar a venda, né, das paradinhas aí a 10 reais cada uma. Após a confissão, ele foi encaminhado sem lesões, né, corporais aí, aparentes, pra delegacia de pronto atendimento comunitário. Tá aí, tá tirado das ruas aí, né, esse indivíduo aí de 24 anos preso aí por tráfico de drogas. Ana Cristina.